Eu do meu lado Eu do meu lado aprendendo a ser louco Pessoal, todo mundo assim, ó, cá a mão, ó Assim, ó, cá a mão, ó, vamo lá Uma letra e a real E o que? Controlando a minha maluquês Ai, pessoal, todo mundo Controlando a minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Mas vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E este caminho Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza